Não quero presente só a presença da coroa, já bastaria, fui tão ingrato Não vou ter a presença dela, pois eu fui um menino muito levado Jingle Bell, Jingle Bell, olha que Natal maravilhoso Eu na terra firme e ela firme nas nuvens do céu Porque, ó senhor, minha abelha, rainha, paraste de fazer mel, produzir o mel Ô pai, cadê meu presente? É, eu sei o dinheiro não tá barato Mas pelo menos, ao menos, um abraço, não consegue, né? Às vezes eu me pergunto, cadê aquele Natal? Família reunida, caindo neve e Papai Noel descendo pela chaminé Ao invés disso eu vejo família destruída, caindo tiros e ladrão descendo pela chaminé Quantas crianças infeliz e algumas esperando Papai Noel chegar Mas quem chega é o seu pai fantasiado com presente, tentando fazer o seu Natal ser feliz Ho, 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 papai Noel não chegou Água e forças em minhas contas só aumentou Fazer o que? É a vida, parabéns Jesus E um feliz Natal a todos que se encontram Lá em cima, todos fiéis E um feliz Natal a quem se encontra debaixo dos meus pés E bate o sino pequenino Um feliz Natal a quem tá respirando o mesmo ar que respiro Sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem E lá se vai, mais um menino para a Febem Essa terra tão sofrida, o que me restou foi cantar Sentar do lado do fogão a lenha, pensar A solidão que me condena, lembrar Sempre aquela cena, ela no meu colo Nossa, nem lembra quem vai ter pena Nem minha galinha de Natal tá tendo pena Não entendo essa referência, nem tenha essa preferência Noel, me traga um brinde extra Prolongue minha existência Hoje a noite bateu o sino pequenino Não tinha ninguém pra falar, nem pra brincar comigo Pedi um presente, escrevi uma carta Mas nunca ganhei nada, nem bicicleta E nem um pacote de bolacha Papai sempre me disse que Papai Noel existe Se ele existe, porque eu tenho uma família tão triste Pela janela vejo neve caindo e da chaminé A fumaça tá subindo, minha mãe deitada no sofá Fui lá abraçar ela e comecei a falar Mamãe não se preocupe, um dia vai passar Essa fome, e se Deus quiser Vamos ter dinheiro pra comprar Um cinco paletone, chorando ela me disse Filho presta atenção, seja muito forte Pra cuidar dos seus irmãos O Natal pode não ser tão belo Mas no próximo, vamos tá comendo Churrasco e marshmallow Churrasco e marshmallow Aí a batidinha mais maneira Tá ligado onde é que é né No rei dos beat Bagulho doido É triste ver as crianças com fome Pessoa esquecendo os seus nomes Queria ter um trelo voador Só pra entregar presente Pra essas crianças que estão sentindo dor